Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 28 de outubro, ainda tá cedinho da manhã, 6 e 50, eu já acordei, tá todo mundo dormindo ainda e eu resolvi vlogar esse dia pra vocês, depois do meio-dia a gente vai pra Fortaleza, agora eu vou pra esteira, porque hoje é sexta, a Elinete que me acompanha não vem hoje, então eu vou ter que dar meu gás sozinha lá, bora correr! Hoje eu amanheci sem fome e eu não tô com vontade de tomar suco verde, então todo dia é delay, meio copo de água com meio limão espremido, faz total diferença no resto do dia. Estava de saída pra esteira, olha aí quem acordou, vai já gritar por mim. Você tá procurando o brinquedo que ele foi devido. Acendeu a luz? Tem certeza? Olha aí gente, desfraudado, sem ter feito xixi na cama. Tava atrás de tu o tempo todo. Vamos pro banheiro fazer xixi? Gosto! Olha aqui meu bebezão, totalmente desfraudado, né Daniel? Acabou de fazer xixi não? Se você ainda não assistiu o vídeo de desfraudio do Daniel, corre lá, eu vou deixar aqui no box de informação. Bora? Correr? Quer essa estrela? Eu vou deixar aqui no nosso Gostei Fim Extra Arrumando a mala pra ir pra Fortaleza O das crianças tá ali, ó Tô arrumando também De novo, Laura Solta, Laura, o calção do Daniel Parou Tu é só pequena, né? Quem insulta é tu, né? É Hoje é a primeira consulta Com o cirurgião plástico Pra ele fazer uma avaliação Saber, né, o que é que pode ser feito Na redução dos meus seios Por isso que hoje a gente tá vindo mais cedo Que a gente costuma sempre vir só no final do dia E a minha consulta é agora A gente só vai pegar a vovó E aí vai direto pro consultório do médico E aí depois do que ele conversar Eu digo pra vocês O que... Como foi a consulta, né, Laura? Mamãe vai mandar arrancar o TT Quer ver o que, Nini? O meu peito 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 Sabe o que o cirurgião disse? Que eu tenho que primeiro secar o peito de leite Pra depois que ele... Pra ele poder fazer os exames pré-operatórios Pra eu fazer a cirurgia Se não, não tem condição de fazer a cirurgia A fome tá tão grande que eu não filmei, ó É uma coxinha Com a massa, eu acho que é de macaxeira Aí é carne do sol E o café com leite de coco E tem um biscoitinho aqui do lado Sem grito E também uma saladinha pra acompanhar Ah, tá Tu vai... Ei, Daniela, vem aqui Tu vai no pula-pula gigante? Ai, que legal Sobe? Sobe Ai, ai, ai Ai, 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 também vai? Eu não contei pra vocês Mas tem 72 horas agora Que a Laura não mama E ela não tá me pedindo de jeito nenhum Eu resolvi fazer um teste De não oferecer Naquelas horas que eu já falei pra vocês Que eu oferecia Que era antes do soninho da tarde E antes de dormir E ai, eu não ofereci mais E ela também não pediu Então, tá ocorrendo um desmame tranquilo Ela não pede Eu também não ofereço E tá super de boa Ai, eu fiz esse teste Porque eu sabia que hoje eu ia no cirurgião E como ele falou sobre eu agora esperar o leite secar Que eu posso esperar de duas maneiras Ou naturalmente Ou eu tomar remédio pra que isso aconteça E ai eu vou conversar com o ginecologista pra saber o que é melhor Mas, tá super tranquilo O desmame de boa Depois eu converso com vocês mais sobre isso E eu vou encerrando o vlog por aqui Porque a gente tá num parquinho O papai tá lá atrás ali com as crianças E foi isso Nosso dia foi esse E eu espero que vocês tenham gostado de vlogar com a gente Beijo, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri